Frei Filipinho nos deixou nesta manhã de dezesseis de fevereiro de dois mil e vinte e um. A província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, especialmente a Fraternidade de Pato Branco, devolve a Deus o dom da vida do Frei Felipe Gabriel Alves, aos oitenta e oito anos de idade, mais uma vítima da atual pandemia da Covid-19. Frei Filipinho, como era canhosamente conhecido na comunidade, estava em Pato Branco desde dois mil e três. Em abril deste ano, completaria oitenta e nove anos. Viveu como um franciscano por sessenta e sete anos e como sacerdote por sessenta e dois anos. Nestes, foram dezoito anos dedicados à evangelização em Pato Branco. Foi vigário paroquial em nossa paróquia São Pedro Apóstolo e grande comunicador na TV Sudoeste e nas rádios Movimento FM e Selidauter. Foi escritor, tendo ajudado com sua obra de mini novenas muitas pessoas a vencerem a depressão e a melhorarem suas condições de vida com a força da fé. Frei Neuri Heinrich, irmão da Fraternidade, fala sobre o legado de Frei Filipinho. Sempre foi um clave muito alegre, muito alegre na convivência, muito pronto para tudo. Dentro de casa era alguém que, sempre, bastante disponível, bastante disposto para tudo que acontecia. Ele gostava de sempre participar daquilo que era a atividade da casa, da rede de sinal de comunicação, da paróquia. Sempre muito atento a tudo, muito disponível. Então, uma alegria, uma simplicidade e o franciscano impressionante. Do amor da primeira pessoa, do cientista e da trindade, para a segunda. Frei Filipinho era um homem da comunicação. Além dos programas na TV Sudoeste e Palavra da Hora e Benção do Almoço, participações na Rádio Selinalto e Movimento, era frequentemente convidado para participar de programas de TV em rede nacional. Seu carisma cativava, como nas participações no programa de Jô Soares, que o convidou para a sua bancada diversas vezes. Era um apóstolo incansável. Dedicou-se até o limite de suas forças, buscando colaborar na missão do Senhor. Frei Neuri lembra que, na última reunião da Fraternidade, Frei Filipinho compartilhou sua tristeza em não poder contribuir mais com a missão em Pato Branco. A última reunião, inclusive, que a gente fez foi dia 4 de fevereiro agora, o nosso capítulo da fraternidade, a nossa reunião da fraternidade. Ele dizia, olha, eu gostaria de poder ajudar mais, mas eu não posso então mais. Agora eu vou para a pandemia, não posso mais sair para rezar fora. Eu preciso acompanhar, me cuidar dentro de casa, sem poder. E a gente dizia que, no testemunho de vida dele, ele já ajudava, e muito, no testemunho da sua fé, para nós, a fraternidade, e também para o povo. O prefeito Robson Cantu lamentou a perda de Frei Filipinho nesta manhã. Uma pessoa que a gente conheceu muito, uma pessoa alegre, uma pessoa que transmitia sempre a alegria para o povo patobranquense. Uma pessoa sempre que transmitia alegria, fé e amor. Quando se via ele falar das crianças, você via o amor que ele contava e a alegria dos seus olhos. Isso transmitia aquela segurança maravilhosa. Pode ter certeza que ele vai fazer muita falta para a nossa comunidade. Mas quero dizer que só deixou lembranças boas. A nota oficial da paróquia São Pedro Apóstolo e da província da Imaculada Conceição do Brasil finaliza expressando, abre aspas, Hoje, somos agradecidos a Deus que nos deu este irmão na vida franciscana. Frei Felipe, repouse na paz e no bem e interceda a Deus por nós. Assina a nota, Frei César Kunkamp, ministro provincial do Brasil. Até a próxima. Isso avisou? Obrigado.